Música No dia 17 de julho, o vereador Pablo Pacheco do Progressistas assumiu o cargo de prefeito de Santa Maria de forma interina. O parlamentar já estava substituindo o presidente da Câmara, Manuel Badic, do União Brasil, que está fora de Santa Maria por motivos pessoais. Participaram do ato secretários de município, vereadores e a imprensa local. O prefeito Jorge Poço Bom, do PSDB, explica que ele e o vice Rodrigo X, do PSDB, estarão ausentes do município para participarem do leilão da parceria público-privada da iluminação pública em São Paulo. Nós vamos a São Paulo, na Bolsa de Valores, na B3, participar do ato mais marcante da história de Santa Maria, onde nós vamos assinar, participar do leilão da primeira parceria público-privada para colocar lâmpadas LED em todo o município, ou seja, no interior e na cidade. São 28 mil postos de luz, pontos de luz, todos de lâmpada LED, sem aumentar um centavo a contribuição da iluminação pública do contribuinte, não aumenta nada, nada, nada contra a luz, muito mais pelo contrário, aumentar a segurança, porque a gente diz, onde tem luz, não tem crime. A gente sabe isso, é importante. E deu o destino, que o presidente da Câmara, o vereador Maneco, está em um outro compromisso e o Pablo subiu aqui. Deve me perguntar, mas o Pablo já foi líder da oposição e agora é o prefeito do lugar. Que coisa bem boa ter um membro que foi líder da oposição, uma oposição sempre construtiva, porque a oposição serve para contribuir. E o Pablo sempre fez isso, mesmo sendo líder da oposição, várias, várias vezes esteve aqui junto comigo, com o Rodrigo Décimo, e nós podemos compartilhar com amor e com carinho todas as sugestões dele. Pablo Pacheco é o segundo mais jovem a assumir a Prefeitura de Santa Maria. Ele segue como prefeito interino até o dia 22 de julho. Emocionado, o prefeito interino falou sobre a representatividade do cargo. Antes dele, o mais jovem a assumir o posto foi Giovanni Mânica, do PPB, com 29 anos, em 2000. A gente tem uma responsabilidade de continuar trabalhando, mas o significado pessoal é uma grande satisfação de ter tido a confiança dos meus colegas de fazer parte da mesa diretora, de estar presidente da Câmara, e nessa impossibilidade do prefeito estar na cidade, poder assumir a Prefeitura. Isso demonstra, ainda mais vindo direto da Casa Legislativa, eu acredito que tem um significado maior, porque o Legislativo representa 100% da população. Então, a gente pode dizer que foi por esse caminho, não foi pela maioria, foi por 100% da população. Tem um significado especial. E esses dias agora vai ser muito bom para entender como é que funcionam os trâmites aqui da Prefeitura, a questão burocrática, os procedimentos. Eu vou buscar muito esse conhecimento. E também ver as demandas, muitas vezes, que chegam para nós na Câmara. A gente vai poder confrontar aqui, dentro do Executivo, qual é a motivação, muitas vezes, de alguma demanda não atendida, de algum atraso, se é questão de verba, se é questão de processo. Eu vou tentar contribuir de alguma forma, dessa quarta-feira até domingo, que eu fico aqui no cargo. Anterior ao ato na Prefeitura, a Câmara realizou a transmissão do cargo de presidente do Legislativo para o vereador Admar Possobon, PSDB, em substituição ao vereador Pablo Pacheco, que atualmente ocupava, de forma interina, a presidência do Legislativo. Eu sempre digo, ser presidente da quinta maior Câmara Municipal, é um motivo de orgulho. E hoje, claro, que é um espaço pequeno, que a gente está em substituição ao presidente vereador Maneco, que não está na cidade. Assumiu o primeiro vice, o vereador Pablo, que vai assumir a Prefeitura também, por um espaço curto de tempo. E a gente aqui vai dar seguimento ao trabalho, sem fazer nenhuma alteração, é só seguir o trabalho dessa diretoria que está este ano. Então, é bem tranquilo aí. Vamos reunir, sim, com os servidores por setor aí, para ver se tem alguma coisa que a gente precisa fazer durante esses quatro, cinco dias que vamos estar à frente da presidência.